Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, dialoguetes aqui a este canal, aqui estamos de novo, segunda-feira, pós-feriados, feriados no tempo de quarentena, não tem o mesmo sabor, não é mesmo? Mas dá para a gente aproveitar, colocar aí a faculdade em dia, os cursos em dia, leitura em dia, séria em dia, não é? Tem gente que está de folga, o Bruno, olha aqui, Bruno, eu ia comentar que tem gente que já está trabalhando, que saiu da quarentena, o Bruno é um caso desse, né, Bruno? O pessoal está mandando boa tarde aqui, a Lúcia Mari Ramos, boa tarde, amigos, o Luiz Longini, boa tarde. Gente, vocês que estão nos assistindo pelo Facebook do Ópera Mundi, quero dizer para vocês, virem para o YouTube, no YouTube a gente lê as perguntas que o pessoal manda aqui para os nossos convidados, convidadas, entrevistados, entrevistadas, tem uma interação grande, né, na nossa página, o pessoal comenta, conversa, às vezes discorda, concorda, peraí que eu estou me arrojeitando aqui com, aqui, ó, os letreiros. Então, vamos lá para o nosso YouTube, e não se esqueça de curtir esse canal, compartilha com seus amigos, eu estava começando a compartilhar aqui, deu o horário, mas eu já vou mandar aqui o zap para a galera, compartilha com seus amigos, chama todo mundo, vamos falar sobre a Argentina hoje, a Argentina está provocando, está gerando aí, desde o começo, uma atenção, porque é um país que tem conseguido lidar de uma maneira bem positiva com o avanço do coronavírus, eu vou ver se eu consigo compartilhar com vocês aqui os dados, como eu sempre gosto de mostrar, dados oficiais aqui, é, oficiais naquelas, né, pessoal do Instituto... E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 E a Argentina Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto